Olá amigos da TVcom, canal 22. Estamos aqui no espaço Gourmet Utilazer para fazer novas receitas para vocês. Hoje vou estar preparando um macarrão cremoso com bacon, uma pipoca que acrescenta o leite ninho e também um pão com ovo especial. Primeiramente você coloca o seu talharinho para cozinhar na sua espagueteira, como esta aqui, pois facilita o seu trabalho e com certeza dá um charme a mais na sua cozinha. Aqui na Utilazer você pode escolher vários modelos de espagueteira. Feito isso você coloca um fio de azeite na sua panela que você vai estar fazendo o molho cremoso de bacon. Colocando o fio de azeite acrescenta o bacon picado em pedaços bem pequenininhos para que ele frite e fique bem tipo torresminho. Depois desse bacon frito você acrescenta a cebola, o alho triturado, pois eu uso sempre esse triturador de alho, pois ele facilita bastante o nosso trabalho na nossa cozinha e com a nossa receita. E agrega tudo no bacon para que eles fritem por igual. A cebola, o alho estando bem fritinho junto com o bacon, você pode estar agora acrescentando o caldo de carne dissolvido em uma xícara de água quente. Quero convidar vocês, telespectador, para estar vindo ver as novidades, conferindo as novidades que nós estamos recebendo para o final de ano. Já temos bastante novidades de Natal, presentes, flores, porcelanas, vale a pena conferir. Essa panela, você pode estar encontrando ela na cor vermelha, na cor preta, na cor branca. Estamos também com uma linha de jardinagem, que é o espaço lazer, com mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, para o seu espaço de piscina, o seu espaço externo, da sua casa. Já está bem cremoso e bem fritinho. Todos os ingredientes. Deu uma secadinha no caldo de carne. Vou estar acrescentando o suco de limão. Esse suco de limão dá uma leveza no prato. Um gostinho especial na receita. Vamos ver se a nossa massa já está quase no ponto. Caso vocês tenham dúvidas sobre essa receita, ou as demais, é só estar acessando o nosso site, que com certeza nós vamos estar esclarecendo as suas dúvidas. Ou estar nos ligando no telefone 3324-6057. Ou melhor ainda, estar nos visitando no endereço Avenida Dom Antônio, 1205. Será um prazer recebê-los. Vou estar acrescentando o leite nesse creme. Acrescentei o leite. Vou estar colocando um pouquinho do sal. Procure colocar pouco sal, porque o bacon já é bem salgadinho. Senão você pode estar fazendo com que sua massa fique salgada e perde o sabor. A gente espera o leite levantar uma fervura, para podermos acrescentar o restante dos ingredientes. Neste leite, eu vou estar acrescentando gemas. Essas gemas, você tem que dar uma leve batida nela, com esse fuê. Esse fuê facilita bem o trabalho de bater as suas gemas. Você tira a pelinha da sua gema e bate com esse fuê. Vai facilitar bastante o seu trabalho. Pode estar acrescentando também umas folhinhas de manjericão, pois ele dá um perfume a mais na sua massa. Está quase no ponto de estar acrescentando as gemas. A nossa massa já está no ponto. É só nós estarmos tirando da espagueteira e passando na nossa travessa de servir. Na hora de você agregar a gema com o seu creme, você coloque bem devagarinho, para ela não formar grumos e nem pelotar. Pois vai ser a gema que vai dar a cremosidade no molho. Então coloque bem devagarinho, para que ela possa ir cozinhando lentamente e fazendo com que fique cremoso, sem pelotar. Os produtos que você está vendo no espaço Gourmet Útil Lazer, as coifas, as coquetopes, a pia, churrasqueiras, fornos, fogões a lenha, forno de pizza, você pode nos visitar, que temos na pronta entrega as coifas, coquetopes, pia, adegas. Então vale a pena você vir conhecer o leque de produtos que temos para oferecer a vocês. Caso você necessite, temos nossos consultores que irão na sua casa e fazer o projeto que melhor se adequa dentro do espaço que você tem. Vou estar acrescentando as gemas batidas. Não esquecendo bem devagarinho, para que ela não possa empelotar e fica muito cremoso. Pode ficar tranquilos, que não fica o gostinho do ovo, pois ele cozinha e ele dá a consistência que precisamos para esse molho. Já está no ponto de desligar. Feito isso, vou estar ralando um pouquinho de queijo, para dar um saborzinho especial a mais no nosso molho. O queijo é opcional. Vou estar tirando a nossa massa. Da nossa espagueteira. Olha a praticidade que é você ter uma espagueteira na sua casa. E vou estar agregando o nosso molho. O molho envolve toda a massa. E fica um gostinho todo especial. Olha que prato lindo que ficou. Com essa massa, o molho cremoso de bacon. Vou estar preparando agora o pão com ovo que eu falei no início do programa para vocês. Esse pão com ovo é muito saboroso. Todo mundo, acho que, gosta de um famoso pão com ovo. Ele fica bem gostoso, pois você fazendo nessa frigideira, ela não gruda. Você não precisa estar untando ela com azeite, manteiga ou algum outro material para que ela não possa grudar. Pois ela é bem fácil de usar. É totalmente de cerâmica. Ela é um produto importado da Coreia. E vale a pena você conferir essa novidade que a Utilazer está trazendo para você. Você aquece a sua frigideira. Dá uma quebradinha no ovo. Procura não furar a gema, pois vai ficar muito mais bonito o seu pão com ovo. Esse pão com ovo é um lanchinho para os filhos bem rapidinho. Você pega um pão da sua preferência. Eu prefiro aquele pão caseiro ou pode ser também aquele famoso pão de forma. O pão de forma já vem cortado. Como pão caseiro, você pode estar cortando em rodelas bem mais largas que o normal. Você tira o miolinho do seu pão. Olha, dessa forma. Passa a manteiga. A manteiga aqui eu vou estar passando justamente para dar um saborzinho a mais. Mas não é necessário caso você não goste. Passou a manteiga dos dois ladinhos da fatia do pão, você põe na frigideira. Deixa ele dar uma douradinha dos dois lados, como este aqui. Feito isso, você pegue o ovo que você já tem numa vasilhinha. Despeja ele com cuidado para que ele não desmanche a gema. Põe um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Caso você goste. Pode estar acrescentando um pouquinho de manjericão. Ele dá um saborzinho. Pode estar acrescentando orégano. O tempero que você gostar, que a sua família gosta e seus filhos gostam. Ele vai estar fritando junto com o pão. Ele no fogo baixo. Porque daí ele frita bem devagarinho. Feito isso, você vira o seu pão. Procure não fazer com que o ovo separe do pão a hora que você esteja virando. Procure usar uma espátula, que isso facilita bastante. Como eu usei aqui. O nosso pão com ovo já está pronto. E olha como fica bonito. Ele fica frito no meio daquele miolinho que você tirou do pão. Você come o seu pão com ovo de uma forma diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha rápido e fácil. Pois é uma delícia. Vale a pena você estar fazendo na sua casa. Vou estar preparando agora a pipoca com leite ninho. É uma pipoca diferente que você vai fazer um sucesso na sua casa. Com a sua família, com os seus filhos e com os seus amigos. Você coloca o óleo. Procure usar um óleo de boa qualidade. Este aqui que eu estou usando é o óleo de canola. Coloca a pipoca. E tampa. Você coloca nessa pipoqueira. Vai mexendo essa manivela. Para que ela estore por igual. Essa pipoqueira você encontra na Ulti Lazer. Você pode estar encontrando ela em tefal. Em alumínio. E é muito prática de você usar. Sua pipoca já estando estourada. Você põe ela numa vasilha. Bem alta. Como essa que eu coloquei. Procure colocar numa vasilha com tampa. Acrescenta o leite ninho. Com ela ainda bem quente. O segredo está em acrescentar o leite ninho. Com ela quente. Uma pitadinha de sal. A gosto. Não deixe a sua pipoca esfriar. Para você acrescentar o leite ninho. Feito isso. Você tampa a sua vasilha. E chacoalhe ela. Para que o leite ninho. Agrega bem na sua pipoca. Essa receita. É uma receita bem facinha. De estar fazendo. Uma amiga minha. Que me passou. Então quero mandar um grande beijo para ela. Para a Letícia. Obrigada Letícia pela receita. Feito isso. Você já pode estar. Pondo. Para. Servir. E com esse cheirinho gostoso. Que nós temos. Da pipoca estouradinha. Com o docinho do leite ninho. Olha como fica bonito. Finalizando mais esse programa. No espaço gourmet útil lazer. Com a TV com o canal 22. Quero agradecer a todos o carinho. Quero contar com vocês na próxima. Quero contar com vocês no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado dessas receitas. Que foram feitas hoje no programa. Um beijo a todos. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri